Bom dia, tarde e noite. Tô gravando aqui também com o OBS pra colocar no YouTube. A aula passada tivemos a presença da nossa querida aluna, que eu não lembro o nome. Era aí que eu vou descobrir. E tivemos também a presença muito importante da professora Sandra, desbravando aqui os textos da sua eletiva. Fenomenal, eu não vou ler, mas bacanaço, bacanaço mesmo. Mas aula fodida de alguém que manja alguma coisa, sabe? Não é que nem eu que não manjo porra nenhuma, é que ela manja mesmo. Mas Camila era a aluna que tava aqui com nós, fazendo presença, fazendo sombra pro sol aqui pra nós. Sei lá, zona. Então, aí... Obrigado, Camila. E obrigado, Sandra. Eu não vou ler as aulas da Sandra. As aulas da Sandra, elas não são gravadas, embora tenha aqui um vídeo. Esse vídeo tá... não tem áudio, nem som, nem vídeo, nem nada. É só fingimento. Mas faz parte, porque ela precisa disso aqui pra provar que tava dando aula e tal. Eu entendo. Pra não dar pepino. Ih, dá, bugou o negócio aqui. Tá tudo certo. Ah, e no meu caso, eu gravo mesmo. De três aulas eu gravo uma, de duas eu fico com o plantão de dúvidas. Mas a mesma coisa de sempre, tá? Plantãozinho de dúvida básica no fim da aula. Plantão 1, plantão 2. Aula contextual. Contextual, não. Aula de verdade, com conteúdo, uma aulinha de cinquantinha minutos. Agora de 48, porque é um rolê e dois. Segui na vida, né? Estou curioso pra ver os negócios que a professora postou aqui, cara. Ela monte pra caramba. Tem inveja de acadêmicos que fazem as coisas bem feitas, porque eu sou um lixo. Faço tudo nas coxas. Não ligo pra essas coisas, não. Pra mim é... Anime, videogame... Anime tá ótimo, já. Um pouco de literatura, um pouco de mangá. Sou suave. Eu não ligo pra essas coisas eruditas, não. Sou acadêmico, não. É bem que eu queria ser um biólogo ou alguma coisa do gênero, mas... Arde demais. Então, compartilhar com vocês a tela. Cortar a webcam. Tá tudo certo aí. Os sons, bodega toda. E caiu a aula da vez passada. A aula anterior caiu no meio. Por isso que eu ia trazer um pouco mais também. Espero que a aula não caia. O sistema me jogou pra fora. O meu sistema me jogou pra fora. E eu tava dando aula normal, assim, tipo, mas do nada eu não tava mais. O OBS que eu tirou gravando, é claro. Mas... O sistema do centro de mídias não estava gravando. Então, se tiver um lápis aí, um gap, uma cisão no vídeo... Quer dizer, caiu, tá? Caiu e voltei depois. Mas eu não vou retomar, não. Vou ir seco, assim. Eu lembro onde eu parei mais ou menos aqui. Eu vou seco. Qualquer coisa der problema, vá com problema e tudo. Deixa eu dar uma tolhada melhor aqui. Eu parei no telefone colorido, né? Eu tava brincando com o telefone. Eu parei aqui, ó. Eu li até aqui, eu lembro, eu lembro disso. Então, suave. Suave na base. Ih, rapaz, eu fiz bosta. Ah, aqui. Aqui. Agora vai. Ah, não tem que fazer isso, não. Era pra clicar aqui pro cabaço. Tá no texto. Beleza. Então, eu vou cortar aqui o webcam. Tchau, pessoas. E compartilho a tela com vocês. Digam aí pro pixelamento, pro travamento, pras coisas que o sistema não aguenta. Agora eu corto aqui, senão fica zoado pra vocês não ficarem vendo o chat lá. E aqui, agora vocês vão comigo pros PDF. Um baita PDF. Tem quatro PDF que eu tô trabalhando com várias turmas, né? Não é nessa parte que não. É mais pra cima. Eu tava lá embaixo porque eu tava dando uma zoiada que eu ia dar o título do vídeo e tal. Então, a gente começa, a gente parou. Se chegar ali, ok. Se não chegar, whatever. A gente chega assim. Parar aqui na página 71, 74 do PDF. Texto 2. É evolução do telefone. Vamos ler daqui a pouquinho. É só beber água aqui. Já começa a farra. Lembrando. Não lembra nada, não esquece. É, bola pra frente. Vamos lá, jovens. Vamos lá. Investigando o telefone. Lembramos que eu passei uns negócios na aula passada. Uns sites, uns links aí pra vocês no chat. Sei que o chat virou um monopólio da professora. Porque a professora tá dando aula literalmente pelo chat. Então, ela soca todas as informações no chat. O que joga as minhas informações no limbo. Mas eu não tô reclamando, não. Tô falando a falta só. Tô falando isso que é verdade. Que ela dá aula pelo chat. Ela digita tudo. Ou bate um copiar colar, não sei. Mas, de um modo ou de outro, é bacana. Bacanando pra cacete. Acho o máximo. Só que eu não posso mexer tanto nos links. Porque a continuidade tá toda quebrada, né? E o chat é um negócio bem efêmero mesmo. Onde os alunos deveriam comentar, debater e tal. Então, não é uma coisa pra manter registro de links. Essas coisas. Essas coisas é zoadas da minha parte. Então, eu tô errado também. Não posso falar nada. Então, vai seguindo aqui o PDF. Nossa, o PDF. Já estamos no meio dele. Mais do meio já. Três dois. Evolução do telefone. Telefone fixo. Celular como aliados da comunicação na era biológica. Na era tecnologia. Na era tecnológica. Temos aqui, então, uma era contemporânea. Era da comunicação. Onde você, com um clique, acessa um site. Acesse um vídeo. Acesse uma música. Também faz uma ligação. A tecnologia e a informática evoluíram desenfreadamente. Na pós-segunda guerra mundial. Por quê? Porque isso ajuda pra matar pessoas. Então, é bom você saber comunicar as pessoas pra matar pessoas. Tudo demovido por ganância. Não é nada assim. É tipo efeito colateral do telefone hoje em dia. A ideia original, tipo a internet também. Era fazer um esquema de comunicação militar. Pra você conseguir ter vantagem sobre o inimiguinho. Não é só amiguinho, não. É inimiguinho. Pra ganhar do inimiguinho e fazer um esquema bem feito pra aniquilar o inimiguinho. Então, os humanos têm sempre uma motivação tanto sombria sobre as suas tecnologias e realizações. Não é tão assim bonitinho, não. Não é conto de fadas. O negócio é dark e cheio de sangue. Então, a tecnologia também. Informática também. Com certeza o celular também. Mas caiu pra mão das empresas. As corporações. As corporações fazem a festa. Faz a festa. Porque quer vender produto. Produto pra quem? Pra consumidor. Consumidor não é exército, não. É todo mundo. Sociedade como um todo. Então, você que é consumidor, você consome o celular também. Então, com esse avanço, obviamente, a comunicação alavancou. Trazendo o surgimento do telefone móvel. Chamado celular. Na atualidade, existem celulares diversos e de variadas marcas. Um mini computador dentro de uma maquininha. Literalmente. Mas, observando a história do telefone. E desde a sua criação por Alexander Graham Bell. Em 1876. Vê-se como um fenômeno. Pois, se pode contatar até dentro de uma aeronave. Observando a história do celular. Desde a criação de babá. Vê-se como um fenômeno. Pois, se pode contatar até dentro de uma aeronave. Lá no espaço. Porque o mundo está conectado. Está todo conectado. Eu não entendi muito metáfora. Esse texto é mal escrito, tá? Então, quando eu leio, eu leio errado também. Agora que eu sou um leitor meio porcaria. Então, às vezes, eu leio errado porque eu sou ruim, né? Mas, perdão por isso. Lembrando, sempre está esperto aqui para ver se a Camila está aí. Porque Camila é gente boa. Estão atendendo os alunos. Então, tem que falar certo com os alunos, tá? Se aparecer um aluno aí, eu descubro. Se não aparecer também, não descubro. Aí, não conosco. Não conosco, não saber. Não saber, não sei. Não sei, não ligo. Mas, se tiver, eu dou uma aula mais direcionada, tá? Enquanto eu fico zoando, eu crio um louco aqui. Eu gosto de zoar porque eu estou de mau humor. E essa aula aqui, eu tiro para zoar mesmo. Nas outras, eu faço isso mais certo. Mas, se gerando, são de todas. Eu uso pra cacete. Mas, enfim. Seguindo. Na década de 80, a coisa mais incrível era ter um telefone dentro de casa. Porque a maioria desses aparelhos pertencia a uma classe social mais privilegiada. Chamada o burguesinho lazarento. Quem são... Quem não tinha, precisava comprar fichas telefônicas na antiga Telesp. E usar orelhões. Orelhões é uma coisa que vocês nem usam mais, cara. Em São Paulo. Para usar nos orelhões espalhados pelos bairros. Orelhão de ficha, nem de cartãozinho telefônico era ainda. Havia filas imensas. Muitas reclamações. Já que algumas pessoas se distraíam e ficavam muito tempo nas ligações. Meus amigos passavam pela mesma janela e diziam que eu esperava... Para eu esperar. Passavam pela minha janela e diziam para eu esperar. Pois iriam ao orelhão para me ligar. Meus amigos passavam pela minha janela e diziam para eu esperar. Pois iriam ao orelhão para me ligar. Como era terrível, quando as fichas acabavam e a conversa se perdia. Comenta Ana Maria. O que eles passavam pela janela dela? Não entendi. Bom, não entendi. A Ana Maria comentou que eles passavam lá na janela dela. Em vez de falar com ela, é um porelhão ligar para ela. Porque bolhufas. Talvez eu não entendi. Esquece. Vale ressaltar que os telefones já foram de girar manivela. Esse é bacanão, cara. Esse é tipo aquelas discos de vitrola. Vitrola antiga. Que você tinha até os discos de vinil para você trocar. Trocar. Tocar. Aí você girava a manivela da vitrola para dar corda. Que não tinha energia elétrica. O negócio era meio que a válvula. Tipo aquele relógio que a gente tem. Relógio de corda, né? Tinha também esse esquema de vitrola corda. E também tem telefone a corda. O que é engraçado, mas surreal. Vale ressaltar que os telefones eram manivela. Depois da discagem. Ou seja, girar com os dedos os algoritmos numéricos desejados para completar a ligação. E mais tarde, as teclas. Teve manivela. Depois teve a discagem. A discagem eu acho o máximo. Aquele barulhinho de girar o baguinho ali. Girar de novo. Nossa, eu adoro aquele negócio. Eu quero comprar um telefone só por causa disso. Cara, eu amo esse negócio. Assim, é muito vintage. É muito chique, cara. Eu nunca gostei de telefone teclado. Eu sempre gostei daquele negocinho de girar. Ação máximo. Eu queria ter esse negócio. Mas aí, tecnologia, né? Eficiência. E joga pra trás coisas máximas como essa. Hoje em dia nem tem mais tecla. Hoje em dia é tudo touch, né? Uma bosta. Eu gostava desse manivela. É mó da hora, cara. Mas enfim. Hoje em dia não tem mais. Teclado. Tudo tecla que nem tem tecla. Tudo touch. Até que surgiu um plano para ampliar a telefonia. No qual as pessoas poderiam ter seu telefone em casa. Não precisando mais deixar o número do vizinho como contato. Isso acontece mesmo. Eu fazia isso até uns anos atrás. Não me encontra? Liga pro meu irmão. Quando o celular chegou ao Brasil, por volta dos anos 90, ele era enorme, pesado. Usava-se no cinto da calça. Uma ostentação. É tipo um tijolão, não é? Um tijolão gigante. Ao indicar uma ligação, eu precisava desenroscar do cinto. Abri-lo e ele era tão grande que tomava conta de quase todo o meu rosto. Ainda por cima tinha que puxar uma antena. Explica seu antenor. E eu vi esse celular. Cara, é louco pra caralho. Parece um ok-tok gigantão. Essa situação apresentava alguém de status. Meu professor era perrapado, mas tinha esse negócio. O celular custava caro, mas era caro mesmo. Era interessante a forma como as pessoas portadoras de tal objeto se comportavam. Porque eram burguesinhos lazarentos. E lá para cá, o avanço foi muito grande. Há uma variedade de tamanhos, preços e operadoras para escolher. Na verdade, três ou duas. E não é grande empresa, não. É Apple, é Tim, vivo, claro. É Samsung, é uma Xiaomi da vida. É meia dúzia de porcaria. Gato pingado. Não tem tanta, não. Um Motorola mirradinho, umas coisas assim. O negócio é totalmente... Como é que é a palavra? Corporativista. Isso é tudo mentira isso aí. O celular é um minicomputador e, mais ainda, pode-se assistir a vídeos, fazer videochamadas, reuniões, acompanhar suas séries favoritas, enviar e receber mensagens, fazer cursos online, uma gama de coisas. Quase perdendo sua real função, fazer e receber ligação, que perdeu mesmo, que a gente não faz mais, a gente fica no WhatsApp o dia inteiro. Algo que chama a atenção, atualmente, em relação ao desenvolvimento dessas maquininhas engenhosas, é que antes conseguíamos ter uma agenda telefônica na mente, que não temos mais, devido às dificuldades, facilidades oferecidas... Não, eu tinha errado. As facilidades oferecidas pelos aparelhos celulares. Se brincar, nem o nosso número sabemos. Eu decorei nas custas de um pouco de esforço. Pois não ligamos para nós mesmos, e é verdade. Se antes discávamos com o dedo dando voltas e voltas, hoje basta apenas um toque. E o robozinho que mora no aparelho faz tudo. Em fato, a gente não precisa saber de nada mais. Certamente... Eu sabia o número de corda de vários amigos. Certamente que, nesse instante, outros aparelhos estão sendo feitos. E com uma tecnologia ainda muito mais avançada. Nossa, valeu, Jaqueline. Grato, Jaqueline. Elaborado especialmente para o caderno de anotações e estudos. Nossa, Jaqueline, muito foda, mano. Muito foda, grato aí. Seguinte, tem aluno aí ou piãozada? Tem nada, então, firmeza. Tem ninguém. Hoje eu estou só. Só e abandonado. Ah, meu Deus. Após a leitura dos dois textos... Faz textos? Eu li um só? Não lembro o primeiro, não. Satisfaz. Retome com os amigos e estudantes as perguntas feitas antes da leitura e realize devolutiva. Não lembro quais perguntas, né? É importante destacar o gênero textual do campo jornalístico. Reportagem e suas características para os estudantes. Estamos destacando aqui o gênero textual do campo jornalístico. É uma reportagem e as características para os estudantes. Ok, beleza. Firmeza, vamos embora. Agora que você leu os dois textos e o professor fará uma discussão sobre as leituras... Não vou, não. Tomando por base as questões a seguir... Também não vou. Tente estabelecer uma comparação entre o que você sabia sobre o telefone antes e após a leitura dos textos. Descobram aí na vida de vocês. Faça uma comparação aí. Ah, não. Tem pergunta aqui. Vamos lá para as perguntas, então. Vamos lá. Vamos lá. Responder bonitinho, certinho. Vamos ver se dá para clicar nesse link aqui. Não é link não, cara. É só cor, meu. Não esquece. Vamos ver que tempo de aula a gente tem. A gente tem mais meia horinha. Mais 35 minutinhos. Eu atrasei um pouco para começar porque eu estava enrolado, mas vamos até o fim, então. Qual o tema dos textos? Leiam aí e respondam isso aí. Espera-se que os estudantes respondam o que é o telefone. Mas que porra, já deu a resposta, mano. Para dar spoiler. O que eles têm de semelhanças e de diferenças? Spoiler azul. Espera-se que os estudantes percebam que o tema do telefone foi abordado nos dois textos e que as diferenças entre eles estão relacionadas aos gêneros textuais. O texto 1 apresenta uma linha do tempo, enquanto o texto 2 utiliza-se de uma reportagem. Beleza. Resposta dada, já. Não precisa nem responder. Já está tudo dado aí, já. Agora que você já estudou sobre os gêneros textuais, linha do tempo e reportagem, que está na pergunta 2, dá uma resposta na 3. Filha da mãe da... O enunciado dá 3 e a resposta dá 2. Muito inteligente, vocês. Muito inteligente, mano. Analise o texto 2, indicando qual gênero pertence. Justifique sua resposta. Acabou de dar a resposta, cara. Jornalístico. Espero que você indique o texto que pertence ao gênero textual ou reportagem que apresente em sua justificativa os elementos que compõem tal gênero. Tá bom, tem que justificar. Isso não sabe o gênero, mas tem que justificar. Qual a justificativa? Não sei. Não justificaram pra gente, então a gente se vira. Não vamos virar, então a gente vai em frente. Os conhecimentos que você tinha antes de ler o texto 2 são os mesmos após a leitura? O que mudou? Resposta pessoal. Responde aí sim. Não. Vírgula. Não sei. Cachorro ruxo chamado Santana. Tá ótimo. A resposta é pessoal. Você responde o que quiser. Observando a situação de quem não tinha nem telefone fixo em casa, e hoje com tantas possibilidades de aparelhos celulares, quase não vemos um orelhão nas ruas, tente imaginar sua vida naquele período e escreva como seria. Eu vivi naquele período, cara. Você, eu não sei. Imagina aí que você não tem celular. O que você faz da vida? Conversa presencialmente. Óbvio. Troca carta, cara. Tem correio pra quê, mano? Manda um pombo correio. Pra que tem pombo na cidade? Tem pombo pra caramba, velho. Só empresta um ali e manda uma carta no pezinho dele. Funciona. Sempre funcionou. Por que não vai funcionar de novo? Resposta pessoal. Cria uma linha do tempo com o que foi abordado no texto 2. Uma linha do tempo pra você fazer um teste beta aí. E espera-se que o estudante crie uma linha do tempo de acordo com a cronologia apresentada no texto 2. Cria aí a cronologia pra nós. 3.1.3. Agora é sua vez. Rimou, hein? Chique, chique. Comente com seus familiares. Olha lá. Ela fala com seu avô, com sua avó, com sua mãe, com seu pai, com seu primo, com seu irmão. Com o seu cachorro. Comente sobre o tema abordado, assunto abordado em aula. Pergunte se eles passaram por essa situação relatada no texto. Pergunte pro seu cachorro, que é o seu amigo do peito, seu familiar, se ele usava o orelhão. A evolução do telefone. E anote no quadro a seguir. Para discutir depois com seus colegas e o professor também. Vai lá. Pergunte pros seus amigos, parentes, se eles conhecem o que é um orelhão. Um orelhão. Era uma bullying essa porra aí também, cara. A evolução do telefone. Vocês sabiam que era a evolução do telefone? Pergunte pra galera aí que é tiozona. Se eles conhecem o fax? Se eles conhecem o xerox? Ninguém mais usa merda, né? Ninguém mais tira xerox, tira foto hoje em dia. Para saber mais. Bracklin. Cátia Lomba. Modalidades organizativas e modalidades didáticas no ensino de linguagem verbal. Em a leitura da palavra. Aprofundando compreensões para aprimorar as ações, concepções e práticas educativas. São Paulo, São Paulo. S.S.C.C.C.C. São Paulo, CFAI 2012. 2012. Faz 10 anos. Não é que chegamos na atividade 2? Ah, falei que a gente ia chegar aqui? Falei. Conhecendo o gênero infográfico. E infográfico, não tenho a mínima ideia. Vamos para Google. Eu vi esse infográfico na aula. Ih, cara, fiz errado. Nas aulas anteriores. Mas eu vou passar um bate, copiar, colar aqui de novo. Vamos virgular. Virgular não. Navegar pelo Googolar. Googolar. O Googolar, para quem não conhece, é o Google. Infográfico. Escrevei errado? Falta um in. Lendo, que é infográfico. Infográfico é um conteúdo explicativo que une informações verbais e visuais, transmitindo dados e conceitos de forma fácil. Garante entendimento do leitor, mesmo que temas complexos. Mesmo em temas complexos. Infografias costumam conter textos e ilustrações. Gráficos são os ícones e outros tipos de mídia em sua produção. Perfeito? Vamos lá. O que eu faço quando eu descubro um texto novo? Eu faço o quê? Eu copio ele e jogo para vocês lerem. Jogo aonde? No link da caixinha de vocês. So chique, né? Vocês lêem. Spoiler. Spoiler de infográfico. Spoiler de infográfico. A criação de infográfico pode parecer um desafio tanto. Afinal, é necessário mesclar um design atrativo com conteúdo de qualidade. Mas não se preocupe, pois é muito simples do que aparenta. Mais simples do que aparenta. Eu não vou ler mais. Isso é perda de tempo. Vamos seguir em frente. Tem um monte de coisa para vocês lerem aí. Eu não quero ler. Vocês que se virem. Eu estou pouco me lascando. Tem até uns bacanitos. Que legal. Quadrinho. Linguagem em quadrinhos. Linguagem esquemática. Linguagem pictórica. Está um naviozinho? Acho que é um naviozinho, né? São tipos de infográfico. Infográfico estatístico. Pelo amor de Deus. Que porra é essa? Nossa, que louco, mano. Da hora, mano. Isso aqui é uma maquete de navio, mano. Eu já tinha visto quando eu era criança. Eu usava isso aqui por diversão. Era gamer, né? Ai, o que tem no navio? Quais as partes do navio? Olha que legal. Um caça. O que tem ainda não caça? Vamos fazer um infográfico. Bacana isso aqui, mano. Tô louco. Infográficos animados. Olha lá, tem em 3D. Estoy bien. Yo bien. Yo también. Yo también. Tudo bien. Estamos bien. Oh my God. Am I a green que la sincronización en el fenómeno de lédica? Que porra é essa? Ah, está falando de tempo e período menstrual? Ah, período menstrual. Tá. É sincronismo, não é verdade. É, tem esse negócio, eu não manjo, cara. Isso é um pouco, isso é coisa que eu não manjo. Então, tem a sincronização de períodos. Elas ficam muito tempo próximas umas da outra. Acho que em família é mais normal. Ah, tá. Em dias, eu pensei ia. Ah, tá. Eu não li a primeira parte. Eu li errado. Não, bacana isso. O negócio 3D. Olha que legal. Ah, é military. Military versus Trump. Olha lá. Não, Healer. Militar. Healer versus Trump. Fala um bosta. Ó, o esquema da eleição lá. Dez mil e poucos. Dez seis. Hillary win. Trump win. Hillary win. Trump win. Hillary win. Trump win. Trump win. Oh, my God. Trump win. Com a ajuda da Rússia, né? Será que nos votos absolutos a Hillary ganhou? Mas, enfim. Whatever. Infográficos interativos. Como criar um infográfico? Videozinho do YouTube. Olha lá. Olha lá. Videozinho do YouTube. Vamos lá no videozinho do YouTube. Cala a boca. Eu quero no YouTube. Eu fraga. Cala a boca de novo. Eu não quero ver o seu vídeo. Eu quero o link do vídeo. Clica lá no linkzinho do YouTube. Linkzinho do YouTube. Onde, professor? Linkzinho? Ih, cacete. Tô com um negócio aberto aqui. Esqueci que tava aberto. O meu... Negócio aqui. Esqueci dele. Desligar ele. Linkzinho do YouTube. Linkzinho do YouTube. Aprenda a fazer infográfico com um videozinho de 15 minutos. Defina seus objetivos. Quem é minha persona? Qual a dúvida? Meu conteúdo pretende sanar. Qual retorno eu quero obter com esse material? Onde ele será veiculado? Colete dados. Colete muitos dados. Selecione e redija. Faça um esboço. Crie seu infográfico. Finalmente. O negócio é trabalhoso pra cacete. Revise e faça testes. Gere tráfego e leads. Leads? É leads? Acho que é leads. Passo. Passo para o infográfico incrível. Defina seus objetivos. Qual a dúvida pretende sanar? Qual é minha persona? Qual retorno eu quero obter com esse material? Colete dados. Selecione os melhores dados. Redigir um texto. Faça um esboço. Escolha o formato ideal. Defina o lugar de cada informação. E elemento visual será colocado. Crie seu infográfico. Isso aqui é um infográfico, tá? Porque não tá percebendo. Layout. Use de cores. Tipografia. Tamanho. Ilustração. Respira. Revise. Verifique se os dados e os textos estão corretos. Faça testes. Confira se o infográfico tem um bom desempenho em diferentes dispositivos. Defina os canais de sua veiculação. Redes sociais. Blogs. Sites corporativos. Consiga leads. Eu não sei que leads. Usando CTAs. Dicione a persona por meio de chamada para ação. Dicione a persona por meio da chamada para ação. Deve ser buscar cliente, né? Quais as melhores ferramentas para criar um infográfico? Essas aqui abaixo. Abaixo. Quais as melhores dicas para fazer infográficos? Torna-se um especialista em marketing digital. Suzuki Chagas. É o autor desse blog. Desse post. Chiqui no Urtmei. Tem uma pirata. Não pode ir pirata. 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 Bacana, vai. Bacana esse site aqui. Bacana esse texto. Bacana pra caralho. Se eu quisesse fazer, eu aprendaria com gosto. Mas eu não quero aprender porque eu não estou nem aí. Vocês, alunos, aprenderam? Digam que sim, professor. Isso aqui é marketing. Você aprende na faculdade de marketing. Pra você fazer uns negócios bacanudos. Pra você conseguir cliente. Cliente. Organização de produto. Prateleira. Outras bodegas todas. Opa. Pago errado. Agora vai. Agora vai. Continuando no PDF. Já debatemos um pouco. Quantidade de arla. Duas. Quatro. Quatro arla. Olha. Quatro arla. Tenho. Fazer duas agora e duas depois. Recurso utilizado. Um monte de coisa. Que legal. Correção. Correção. Acesso à internet. Livro digital. Computador. Tabit. Tudo aí. Tabit é uma pessoa, né? O Tabit. É do Portos de Fundos. Metodologia estratégia. Sala de aula de LEM. Divertida. Inglês. Livro. Pintura. Material. Mateca. Infográfico. Professor. Eu. Os textos jornalísticos. Didático e de divulgação científica. Apresentam a linguagem verbal como forma de comunicação. Olha. Sério mesmo. Bacana. Ih. Fiz bosta. É. Então ok. Né? Com forma de comunicação. Mas também podem trazer imagens para contextualização da informação. Imagens como animações. Infográficos. De forma estatística. E ou movimento. Dependendo da situação a ser divulgada. Tem-se. Então. A necessidade de compreensão dessas imagens pelo leitor. O leitor vai ter que ler imagem. É uma leitura imagética. A atividade sugerida a seguir. Propõe algumas situações para desenvolvimento dessas habilidades. Que compõem a atuação no campo jornalístico midiático. Para isso propomos a aplicação de algumas estratégias na leitura e compreensão. Contudo. Elas se aplicam à leitura de textos em geral. Estratégicas. Que se aplicam à leitura de textos em geral também. Ou seja, são mais amplas do que aparentemente poderiam ser. Destacamos a importância de sua condução e acompanhamento na realização das atividades pelas estudantes. Até que acompanhava-se como um bom professor. Pois nos momentos adequados você poderá empregar intervenções. Mexendo os pauzinhos ali para vocês aprenderem. Tanto no individual quanto no coletivo. Que propiciarão o desenvolvimento de competências leitoras. Que tanto almejamos. Entretanto, isso aqui é online. Então não tem essas bodegas de intervenção não. Porque vocês fazem em casa sozinhos e se viram. Online é tudo diferenciado, cara. É tudo diferenciado. 3.2 Articulando o verbal e o não verbal em infográficos. Para iniciarmos, solicitamos que previamente oriente os estudantes ao observar os títulos do texto 1 e 2. Lembra que eles... Ah não, aqui embaixo mesmo. Textos 1 e 2. Quais são os títulos? E apresentem algumas sugestões sobre qual é o assunto ou temática deles. Durante essa primeira atividade, sugerimos que faça o registro das percepções de todos na lousa. Lousa está viajando, mano. Não tem lousa aqui não. Para que posteriormente possam validar suas hipóteses ou utilize um aplicativo. Que possibilite a elaboração de nuvem de palavras. Não vou fazer isso porque eu estou com tédio. Eu não estou com o botão não. Então eu não vou nem validar a hipótese, nem fazer o aplicativo, nem passar na lousa. Eu vou mostrar na mão mesmo. Na mão e na coragem. Parte 1. Analise os títulos dos textos 1 e 2. Descrevendo quais assuntos eles sugerem. Texto 1. Quem está no controle? Texto 2. Nomofobia. Fique atento. Onde que está esse texto, cara? Onde que eles tiraram esse texto? Onde que eles tiraram isso? Tem nada a ver com o que tinha visto até agora, né? Caramba, eu gostei muito. Ah, o texto está mais para baixo. Olha aí, bagaça. Não vai ser lido ainda. Está andando nisso aqui ainda. Isso aqui é para você focar a leitura. Focar a leitura do texto. Eu pensei que o texto tinha sido passado, não foi não. A gente começou as aulas 4, né? Tem mais uns 10 minutinhos de aula. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não vai dar para terminar essa aula, não. Vai a gente ficar no meio mesmo. A gente vê onde a gente parou. Arla que vem, te continua. Arla que vem, depois... Tem 20 minutos de aula, né? Arla que vem, arla que vem, te dá uma continuadinha. Mas vamos lá, então. Texto 1. Quem está no controle? Vamos ler ele posteriormente. Espera-se que os estudantes respondam. E o título indica que o texto irá tratar de uma questão reflexiva sobre algum assunto que afeta o comportamento humano. Esse é o esperado. Texto 2. Nomofobia. Fique atento. Espera-se que os estudantes respondam que o título indica que o texto irá tratar de alguma patologia, doença ou alteração que afete as pessoas. Uma fobia. Entenda como nomofobia. Durante a conversa, professor, você pode questionar os estudantes sobre o que os fez acreditar que se trata do que sugeririam. O que? Espera aí. Vou ler. Questionar os estudantes sobre o que os fez acreditar que se trata do que sugeririam. Nossa, que texto ruim de escrever. E ainda solicitar que indiquem as palavras, expressões que serviriam, servirão de pistas para chegarem a essa conclusão. Nossa, que elaboração ruim. Quem escreveu esse negócio? Tá mal escrito pra cacete. Durante a conversa, caro professor, você pode questionar os estudantes sobre o que os fez chegar. Os fez acreditar que se trata do que sugeririam. Sugeriram. Sugeriram. E ainda solicitar que indiquem as palavras, expressões que serviram de pistas para chegarem a essa conclusão. Na sequência... Eu tô lendo errado. Na sequência, propomos que realize a leitura compartilhada dos dois textos. Farei, farei. Validando as hipóteses apresentadas. Farei, farei, farei. Mas eu tô lendo errado porque eu sou um cabaço, caro. Esse texto não tá tão ruim, não. Eu sou ruim também. Para realizar a leitura do primeiro texto, divida-os em partes estratégicas. Em que se possa focalizar, por exemplo, palavras ou expressões específicas. E com a sua intervenção, possam apresentar significados, sinônimos e explicar o contexto ou estabelecer relações com outras leituras que já fizeram. Então, expressões específicas que com sua intervenção possam apresentar significados, sinônimos, explicar o contexto e estabelecer relações com outras leituras que já fizeram. Como palavras, expressões ou intervenções que signifiquem sinônimos que expressem o contexto. Ou estabeleçam relações com outras leituras que já fizeram. Se possível, apresente os textos utilizando um projetor de imagem ou powerpoint. Não tem, cara. Estratégia no... Estava apresentando aqui o powerpoint chamado PDF. Essa estratégia auxilia no controle da atividade. Valeza, beleza. 1. Agora, sua professora orientará como será realizada a leitura dos textos. Observe. Grife. E faça anotações das palavras e expressões desconhecidas. Tente descobrir o sentido delas sem recorrer a um dicionário inicialmente. Texto 1. Quem está no controle? Vamos lê-lo? Vamos. Concentre. Concentre. Vamos lá. Vamos lá. 1. Já parou para pensar como a vida nos últimos tempos está acelerada. Parece que corremos, corremos, corremos e ainda não dá tempo de fazer tudo o que tínhamos pensado, mas basta ouvir uma notificação, sininho ou ver os avisos que automaticamente paramos tudo o que estamos fazendo e voltamos nossa atenção aos sites, áudios, vídeos e aplicativos que temos, geralmente no celular. Quem não se deparou em longos momentos assistindo a vários vídeos, esquecendo-se até de comer, marcar o horário da transmissão de um canal ou passar da hora de dormir conversando em salas de bate-papo, além de se envolver em discussões acaloradas nas redes sociais. E a tecnologia faz parte da nossa vida, e muitos acreditam que não temos como fugir dela. E como se estivéssemos... E como? Não é como não? Devia ter um L ali, não é? E como se estivéssemos em um transe, né? Em fato, não é ali, tá com um foto acento. Perdemos a noção do tempo. E como se estivéssemos em um transe... Perdemos a noção do tempo. Essa situação lembra bem o filme Click, escrito por Stephen Cohen e Mark Ockhoff, interpretado por Adam Sandler. No filme, o protagonista encontra um controle que interfere na passagem do tempo, o que o faz usar excessivamente... O que o faz usar excessivamente, quando se dá conta, já tinha passado boa parte de sua vida quase perdendo as pessoas amadas. Vamos ver esse filme no margem do roteiro. Porém, o problema não é só a perda de tempo, tem também os prejuízos da saúde física, a psicológica, saúde psicológica. Estudos comprovam que o descontrole do mundo virtual pode causar depressão, ansiedade e dependência, sem contar que, por causa dos movimentos repetitivos e a má postura, pode ocasionar problemas nas articulações dos dedos e na coluna, principalmente nos jovens, que são o maior público que utiliza os dispositivos. Você pode não admitir, mas se você é jovem e está constantemente conectado, com certeza já se deparou com a seguinte situação. Você comenta, ingenuamente, que está com uma dorzinha em qualquer lugar do corpo e a resposta vem como uma rajada de reclamação. Também só fica nesse celular? Ah, você não é o único incriminado. Sempre acontece naquela ocasião que você pede, repete, fala algo para, sei lá, sua mãe, pai ou outra pessoa qualquer e ela mal responde, porque ela também está no celular. Você escuta um, já vou, ou um, já estou indo, mas quando vai ver, o sujeito tão envolvido com o aparelhinho, está tão envolvido com o aparelhinho, que ao te ver, pergunta, o que você falou mesmo? Sem dúvida nenhuma, esse aparelho tem o poder de nos encantar. Pode ser adulto, jovem ou até mesmo uma criança. Ele seduz as pessoas. E se não tomar cuidado, não tem como largar mais. Largar? Eu tenho uma dificuldade com R, meu. Eu sou muito caipira. Por fim, nos resta a pergunta. Quem está no controle mesmo? Texto de Lidiane Máximo, elaborado especialmente para o caderno de orientação de estudos. Valeu, Lidi. Lidi-chan. Lidi-chan. Thank you. Kokoro. Arigatou gozaimasu, Kawaii-chan. Valeu, moça. Então, mano, que texto um bacanão, né, mano? Ele fala umas coisas bacanudas aqui. A questão é, quem está no controle? Você ou o seu celular? A resposta é você, porque o celular não tem vontade. Matamos a questão. Quem está no controle? O vício nas mídias sociais. O vício nas interações para uma telinha de 10 polegadas. Tem isso aí, né? Uma telinha de 5 polegadas. Acho que é 5 polegadas, não sei. Telinha de celular. Quem mesmo fica nesse celular? Só fica nesse celular. Meu Deus. Texto 2. Nomofobia. Fique atento. Medo absurdo de ficar sem o celular. Jovens são os mais afetados. Adultos, jovens, crianças. Jovens são amarelinhos. Adultos são as faixinhas. Azul... Piscina. Sei lá o que é azul esse. Ter dificuldade em se relacionar com a família e amigos por causa do excessivo do celular. Iritação quando não consegue acessar a rede. Eu tenho um problema com a rede. Eu sou viciado em internet, mas celular não. É mesmo uma merda, na verdade. Pecar constantemente as chamadas. Mensagens, avisos e notificações. Eu faço esse e-mail também. Lidiane Maximo. Então, o texto 2 é a imagem. O texto 2 é essa imagem aqui. Aí tem as fontes aqui. Também da Lidiane. Lidiane, trabalhadora. Trabalhadora. O texto 2 é só um infográfico mesmo. Resume o texto 1 inteiro. Literalmente. Por ser, finalizada a leitura, sugerimos que conduza a discussão e realize a atividade proposta. Após a leitura dos textos, estabeleça uma comparação entre eles e responda as questões. Então, lemos o texto 1. Vimos e enxergamos o texto 2. Também lemos, porque tem textos e imagens aqui. Tem palavras e imagenzinhas. Essa imagem famosíssima do grito. Do artista, que já nem sei quem é mais, que desenhou um quadro bacanudo. Essa imagem genérica de pessoas que não interagem, mas ficam presas na rede social. Um celular de ausência de contato de sinal, que é tipo pânico, catástrofe, apocalipse. E o aparelho mal desenhado nas coxas de um cara com uma arte duvidosa aqui, que desenha uma mão completamente torta. Tem um aparelho estranho aqui, para fingir que era um celular. Então, umas palavras ao volto também, para exemplificar o tema. Testionamento. Texto 1, texto 2. Os textos pertencem a qual gênero textual? Primeiro é... Artigo de opinião. E o texto 2? Infográfico. Os textos tratam do mesmo assunto? Sim. O uso do celular ou dispositivos tecnológicos. Resposta 2. Mesma coisa. Qual é o público-alvo? Apesar de dialogar com o público em geral, nota-se que o público... Nota-se que o autor, em determinados momentos, dirige-se ao público mais jovem. E no segundo? O público em geral. Então, no primeiro texto, o público é mais pontual. Ali tem uma tendência a dialogar com a juventude. Já no primeiro, parece um cartaz de parede, assim, de posto de saúde. Então, qualquer peão que passa na frente é público dele. Qual a finalidade de cada texto? O primeiro é sensibilizar o leitor sobre o uso do celular. Sensibilizar a crítica. E o segundo, informar o que e quais são as características da nomofobia, medo excessivo de ficar sem dispositivo telefônico. Então, o primeiro é sensibilizar. Ele tem uma retórica. Ele é convencer o leitor. E o segundo é apenas informar o leitor de um fato. Então, o primeiro é manipulativo. Entre aspas, valorativo, ideológico. É crítico, tendencioso. E o segundo? O segundo é apenas uma espécie de conceito. Uma espécie de dicionário. E também uma espécie de moral da história. Moral da história é uma historinha de contar fatos sobre a realidade. Mas temos mais perguntas. Olha que legal. De que maneira os textos se diferenciam ou se assemelham? Vamos ver quanto tempo de aula temos ainda. 7 minutos. 7 minutos. Vamos até onde vai esse negócio. Dá para responder todos. Vamos lá. Acaba no fim das respostas e acaba a aula depois de responder tudo. De que maneira os textos se diferenciam ou se assemelham? Texto 1. Se assemelha ao texto 2 no que diz respeito ao assunto abordado. O uso do celular, mas apresenta diferenças quanto à linguagem utilizada, já que neste apenas foi explorada a linguagem verbal escrita. Além disso, o texto é mais longo, exigindo maior apreensão do leitor. Ao mesmo tempo que podemos perceber que o autor utilizou um tom mais humorístico na composição do texto, apresentando uma temática de forma mais descontraída. E o texto 2? Se assemelha ao texto 1 no que diz respeito ao assunto abordado. Sim. A uso do celular. Ok. Mas apresenta diferenças, pois nota-se a exploração da linguagem híbrida, verbal escrita e não verbal, imagética. Como, por exemplo, imagens, ícones e gráficos, que agregam informalidade, agregam mais informatividade ao texto, informando coisas através de outros modelos linguísticos. Como as informações foram apresentadas? O texto 1 é por meio da exposição de contextualização. Exemplificação, exemplificação, ideias descritas pelo autor e indagações para envolver o leitor. Empatia, compromisso, argumentação manipuladora. E o segundo? De forma mais objetiva, com enunciados mais curtos e por meio de apresentação de recursos gráfico-visual, ou gráficos visuais, que facilitam a compreensão leitura. Leitura, no caso, você. Então, é mais tendencioso e o outro é mais informativo. Já tínhamos falado isso. Qual texto possibilita que o leitor compreenda mais rapidamente o conteúdo? Justifique. O texto 1 não propicia a compreensão mais rápida do texto, pois, uma vez que é mais longo e que exige maior atenção do leitor e explora apenas uma linguagem, O texto 2, por se tratar de um infográfico, a composição dos elementos presentes propicia ao leitor uma compreensão mais rápida do seu conteúdo. Então, é essa a resposta. Tem ali qual texto que é mais rápido e qual texto que você justificadamente escreve sobre ser o melhor. E agora a gente para aqui. Exatamente aqui. Em professor, caso algum estudante esteja equivocado, solicite que tente comprovar, localizando nos textos indícios, palavras, expressões, características que justifiquem suas respostas. Essa estratégia possibilita refletir que a leitura é um processo de construção do conhecimento. E para isso, deve recorrer ao texto para confrontar e atestar o que compreendeu. Enfrentamento de texto. Durante a escuta das respostas, é importante dar um feedback, valorizando e validando os conhecimentos dos estudantes. Além disso, é fundamental que eles percebam que cada texto tem um propósito. E para atingi-lo, são apresentados diferentes elementos composicionais. E aí, você pode dizer que, como você pode perceber, o mesmo assunto pode ser tratado de diferentes formas, em textos distintos. E aí, para isso, utilizam elementos composicionais específicos, que permitem que o leitor possa compreender a mensagem e o conteúdo transmitido, para aprofundar as técnicas de estudo. É necessário realizar procedimentos de leitura que permitam a construção dos conhecimentos. Sendo assim, vamos aprofundar os estudos, analisando mais uma vez o texto 2. O texto infográfico. Mas, isso aqui vai ficar para a próxima, tá? Deixa para depois. Deixa para depois. Eu só terminei a página, porque a página ficar no meio é meio zoado. Mas, eu terminei a página aqui, e até ele é um parágrafo a mais. A gente continua aqui, a gente retoma aqui no 3. Retoma o 3. Lê ele de novo na próxima aula e vai em frente. Beleza? Então, é isso. A aula de hoje é esta. Cortando o compartilhamento. Cortando. Geral aqui. Agradecido, galerinha do Mococoro. Estamos aí. Finalizei as aulas do dia. Agora, plantando em dúvida, tá? Vou pegar lá e bater um copiacolá, que está lá em cima. Está lá em cima, plantando em dúvida. Está lá em cima. Está lá em cima. Bem lá em cima. A hora da professora foi muito conteudista. Ela passou milhares de anos em uma aula. Uma cultura riquíssima em uma aula só. Também ela ficou várias semanas sem trabalhar, né? Estava cumprindo meta. Ela passou isso aqui, foi semana em cima de semana. Mas, nesse momento em específico... Cara, esqueci de responder a questão da menina, velho. Que bosta, mano. Ah, velho. Esqueci, mano. Esqueci completamente. Por causa que eu fiquei distraído com a aula da professora. Eu vou... Pedir perdão. Eu esqueci. Completamente. Qual era a questão dela mesmo? Melhorar meus estudos. Ou como posso estudar melhor para uma prova ou até para... Para eu não esquecer ao longo do tempo. Vou bater uma cópia disso aqui, cara. Esqueci completamente, velho. Esqueci completamente. Mano do céu. O que eu vou fazer, então? Eu vou bater isso aqui. E vou dar respondendo na... Qual é o nome do negócio, cara? No plantão. No plantão. A seguir. E eu esqueci. Sorte que eu vi aqui. Eu vou trabalhar mais. Vou responder essa questão agora. Porque eu vacilei. Aula... Deixa eu bater aqui o olho. Aula 12, vídeo 2. Aula 12. Eu esqueci completamente. Eu coloquei aqui. Espero que ela veja. E avisa aqui. Porque eu esqueci total. Esqueci mesmo. Deu um branco. Caramba. Que bom que eu lembrei agora. Porque agora eu vou fazer. Então eu vou cortar aqui a gravação. Não vou cortar a gravação não. Porque aqui vai ser importante, tá? Já que é uma dúvida dela. Eu vou manter a gravação do Bess por um tempo. Eu vou cortar. Eu vou finalizar a sessão aqui. Abrir a segunda sessão. Que é o plantão de dúvidas. E responder a questão. Vacilei. Vacilei. Vou responder. Então esse plantão de dúvidas. Vai ser o plantão de dúvidas de verdade, tá? Vai ser uma aula um pouco mais longa hoje. Bora lá. Até mais aí. Não sei o que serve se dá o load. Porque eles estão me sacaneando. Toda vez que eu bato isso aqui. Ele faz eu baixar o negócio. Baixar de maneira genérica aqui. HB. Baixa aí. Permite. Ei, lasqueira. Foi já, fio. Foi já. Nem sei que porcaria. Essa é um arquivo. Arquivo do quê, mano? Arquivo do quê? Isso aqui? Nem sei que porra é essa. Pior que ele não dá pra fugir da tela. Eu vou ter que fazer o seguinte pra sair daqui. Vou fazer isso aqui. Aí quando eu faço isso aqui, ele faz isso. Sacanagem. Eu vou te falar, viu? Eu não tô entendendo esse negócio aí deles aí. Mas aí eu faço o seguinte. Daí eu nasci a sessão de novo. Aí eu jogo aqui um dozezinho. 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 A aula. Tudo infográfico. Aprofundamento. Plantão de dúvidas. Plantão de dúvidas. E jogo horarezinho. E, rapaz. Não dá pra colocar cinquenta a mais. Lascou-se. Vai ter que jogar. Ah, não. Quatorze. Tá assim. Eu tô vacilando aqui. Cinquenta lá embaixo. Lanta. Tô viajando. Bicho. Ok. Componente curricular. Orientation. Isso aí. Online. Quase lá. Tem que organizar os microfones. O abicão da vida. Firma. Perfeito. Voltamos, pessoas. E agora é aula de verdade. Não é plantão de dúvidas. Atual eu fico olhando pra parede sem som. Agora eu vou confirmar, não. Agora eu vou tirar a dúvida da aluna mesmo. Só ver se não tem nenhuma outra mensagem aqui acima. Se eu dar uma conferida no negócio aqui. Ah, não. Aqui pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Bem pra baixo. Nossa, é muita mensagem. Eu fico tudo perdido aqui. Aqui, Camila. Tô cansada. Comentários, 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 comentários e mais comentários. Grato, Camila. Grato, Camila. Vou responder sua dúvida daqui a pouquinho. Pera aí. Aqui. A dúvida dela é a seguinte. É essa aqui. Como posso melhorar os meus estudos nos meus estudos? Ou como estudar melhor para uma prova ou até para não esquecer ao longo do tempo? A questão é complexa pra caralho. Só pra dizer. Desculpa pelo palavrão, mas é muito complicado. E agora eu vou responder você, tá? Vou lá pegar a minha colinha aqui do fundo, que já tá aqui, né? Que tem a colinha aqui, eu mesmo joguei no chat. Eu vou ler essa colinha e vou respondendo o melhor que eu conseguir, tá? Então, primeira coisa. Estudos. É uma coisa de gradação. É uma coisa de fixação de base. É uma coisa de sedimentação. O que é sedimentação, professor? É camadas. Tem a camada número 1, a camada número 2, a camada número 3. E uma camada sustenta a camada superior. Se a camada mais superficial é a camada número 1, a camada número 2 tá acima da camada número 1. E assim, suscetivamente. Então, você vai aprender, por exemplo, a coisa que você já aprendeu na vida. Cozinhar arroz. Tem etapas. Você não vai colocar o arroz sem lavar ele antes na água. Você vai lavar o arroz em uma etapa ali de preparo. Você vai tirar a sujeira, digamos. Tirando nas outras etapas anteriores. Caso você seja um agricultor, você vai plantar o arroz. Trabalhar com a colheita ali. Regar. Regar não. Tem todo um esquema de trabalho, agricultura. Tem a época da colheita. A colheita tem todo um procedimento que eu não conheço. secar o arroz. Extrair as sementes. Tirar a casca da semente. Porque o arroz tem uma película. Que é um polimento do arroz. Se você quer polir ele. Se não quiser polir também não precisa. Depois que você pôr ali o arroz. Você cozinha. Lava ele. Tira as impurezas. Cozinha o arroz com um tempo pontual. Depois desse cozimento. Tem um outro cozimento secundário com a menor. Com a maior quantidade de água. São dois momentos de cozimento. A menos que você tenha uma panela elétrica. Panela elétrica é um cozimento com um tempo só. Se você fazer na mão. De acordo com o que eu aprendi com a minha mãe. É dois momentos de cozimento. Pouca água. Pôr no tempero para dar o gosto. A água primeira vai evaporar. Vai dar um cozimento de uma fritura. Vai dar uma fritada no arroz. Água bastante. Mais do que ali. Uns dois, três dedos da água. Acima do nível. Do nível do arroz. Dois, três dedos a mais. Do nível dele na água. E ele vai cozinhar por um tempo de fogo. Tem um fogo também. O cozimento de fogo de fritura. Para você fritar ele junto do tempero. É fogo alto. E o cozimento dele é fogo baixo. Então ele vai evaporar no fogo baixo. Com três dedos a água. De mais do que da linha de superfície dele. Ele estando abaixo da superfície. Em fogo baixo. E assim você faz um arroz. Entendeu? Tem procedimentos. Etapas. E aí eu vou responder para você. Como eu posso melhorar nos meus estudos? A mesma coisa. Etapas. Etapas de sedimentação. Primeira coisa que você tem que saber para fazer matemática. Contas mais e menos. É a base. É o básico. Você exercita tabuada. Você exercita porcentagem. Você exercita regra de três. Você exercita frações. Você exercita raiz quadrada. Você exercita coisas comuns. Infinitamente. Você se torna hábil. Capacitado. A dominar a base. O início do negócio. E aí você vai aumentando a complexidade. Aumentando a utilização de fórmulas mais diversas. Usando sempre a base como suporte. O sedimento. O sedimento ele garante a eficiência. Entendeu? Quando você vai ter um projeto a longo prazo. Você precisa de um planejamento estratégico. E você precisa de recursos. Os recursos nos estudos. É a sedimentação de conhecimento. É o domínio e a eficiência. Ao utilizar esses conhecimentos. Fixando-os. Memorizando-os. E dominando-os. Mecanicamente. E também criticamente. Criticamente no sentido mais das humanas, no caso. Nas exatas é mais mecânico. Mas nas humanas você critica o conteúdo. Entende de onde vêm os números. Fundamento das operações matemáticas. Os fundamentos das fórmulas. E você vai entendendo junto aos contextos práticos. Que é os contextos no mundo. Que aí vai para a física também. Que usa da matemática para um campo mais empírico. E não tão abstrato. Mas indo para um campo de como eu posso melhorar os meus estudos de maneira bem objetiva. Horas estáveis diárias de submissão, submissão e imersão em relação ao conteúdo. Quando eu fiz cursinho, e eu fiz cursinho por um ano inteiro, intensivo de sábado. Era o seguinte. Eu tinha um livro base. Você precisa de um livro, um material base. Aquele material base tem um conteúdo específico ali. Várias páginas. Melhorando o estudo é você ter um cronograma. Diário de estudos. O cronograma é o quê? Duas horas de estudo por dia. Pego da página 1. Leio a página 1. Anoto. Grifo. Retiro a síntese. A resenha. O infográfico. A linha do tempo. São mecanismos que eu dou aqui nas aulas de orientação de estudos. Sim. As aulas de orientação de estudos são aulas de orientação de estudos. De instrumentos de estudos. Tudo que eu explico aqui, resenha, gráfico, mapa conceitual, mapa mental, esquema. É sim modos de você aprender a metodologia de um estudo. Então, como é que eu estudo, professor? Melhorar nos estudos. Primeiro, ver as aulas inteiras aqui. Mesmo as zoadas. Lê esse PDF. Esse santo PDF que eu vou copiar. Colar o anexo aqui de novo para vocês. Pegue esse PDF bonitão aqui. Do orientação de estudos. Estuda esse PDF, meu filho. Estuda esse PDF. Esse PDF está da metodologia de abordagem para com o conhecimento de maneira mais abrangente e genérica. Então, você faz o quê? Anotações, mapas temporais, mapas conceituais, esquemas, infográficos, grifos, resenhas, resumos de informações do conteúdo estudado. Isso principalmente em conteúdo textual de humanas. Mas, principalmente em história, geografia, filosofia, sociologia. E também funciona muito bem com biologia e química. Funciona com a mão na roda. O que não funciona tão bem é com matemática, porque matemática é um pouquinho mais difícil. Matemática é muito mais fixação e... Pode dizer assim. Empenho constante em resolução de exercício. Matemática é gasto de energia. É literalmente mão na massa. É mão na obra. Matemática é treino. É treinamento. Matemática é muito treino, tá? Eu sou ruim em matemática. Sou péssimo em matemática. Mas a matemática é muito treino. Agora, em biológicas e humanas, esse esquema de estudos gradativo, usando mecanismos metodológicos de domínio e decoreba de conteúdo, de síntese, de usar essa síntese, esse resumo, para compilar em um caderninho e usando os grifos, marca a página, aqueles negocinhos de stickers, para você ver onde estão os momentos do texto, para você fixar conteúdo, para memorizar. Memorizar, compreender e concatenar conteúdos. Porque quando você concatena eles, eles se tornam uma teia. E a teia se torna um conhecimento mais denso. E quando você lembra de um ponto na teia, você lembra da teia como um todo. E esse é o central. Entender o sistema. Se você lembra da Revolução Francesa, você se lembra da Guerra Civil Americana. Você se lembra dos contextos da Revolução Industrial. Você se lembra de N coisas que aconteceram na Europa, como a Guerra das Rosas. Como as guerras entre a Inglaterra e a França. Você se lembra de N eventos, porque eles estão em uma teia histórica. Então você tem vários infográficos que amarram as informações. Então o que eu faço para melhorar os meus estudos? Cria um período, um cronograma, com disciplina, sem distração, com recompensas posteriores. Estuda duas horas, estudou três horas. Depende do seu pique. Eu estudava até oito horas por dia. Mas você pode ter um ritmo menor, um ritmo mais particular. Viu? Quanto você consegue manter de ritmo cotidiano. Desliga por um momento. E faz um benefício. Tipo assim. Depois que eu estudar eu vou ver um filme. Depois que eu estudar eu vou namorar com o meu namorado. Depois que eu estudar eu vou sair para o shopping. Depois que eu estudar eu vou, sei lá, ver um anime. Faz isso, tá? Mas jamais, jamais traia o seu cronograma. Você precisa de constância. De constância. De ritmo. Ritmo diário. É um cronograma de estudos. Tal horário de manhã ou tal horário da tarde que eu tenho de tempo livre. Eu vou estudar ponto final. Eu vou estudar o quê? Cria uma espécie de cronograma de estudos. Que é um cronograma de estratégia. Primeiro eu vou estudar história. Que parte da história? A história lá da Grécia Antiga. Depois eu vou estudar um pouco da história medieval. Depois eu vou estudar a história do Renascimento. Ou a história das grandes navegações. Depois a história contemporânea. Da segunda. Primeira Guerra Mundial. A história da Guerra Fria. Entre outras coisas. Também vou estudar a história do Brasil. Vou estudar o descobrimento. A descoberta do Brasil, entre aspas. Vou estudar a Era do Ouro. Vou estudar a Era do Pau Brasil. Que é um pouco mais a Era do Ouro, na verdade. Estudar depois a Era do Coronelismo. Da Velha República. Da Independência do Brasil. Das tretas com o Paraguai. A Guerra Cisplastina. A Guerra com o Paraguai. Devido às coisas ali que eu nem lembro mais. Vou estudar tudo isso. Vou estudar as revoltas brasileiras. O movimento da Revolução Baiana. Baianada. Revolução de Tiradentes. Entre outras revoluções. Movimentos do Sargentismo. Tenentismo. Sei lá. Tenentismo. Movimento do Dentismo. Vou estudar a Ditadura no Brasil. A Era Vargas também. Vou estudar vários movimentos. Vou estudar a Era Contemporânea. O Impeachment da Dilma. A Lava Jato. Vou estudar isso também. Sim. Você escolhe. Você faz o seu cronograma. Prioriza na História a linha temporal para uma coisa concatenar com a outra. Passado para o futuro. Geografia. Mais complicado. Eu não sei se estou a Geografia direito. Geopolítica. É a história mais recente contemporânea. Geopolítica é dos 60 anos para cá. É mais ou menos. 60, 40 anos para cá. Principalmente contemporaneidade. Geopolítica é a contemporaneidade na veia também. Debate sociológico. Sociologia contemporânea tem muito a ver com Geopolítica e com o estado de bem-estar social. Com diplomacia. Com democracia. Entre outras coisas. Filosofia. Períodos da filosofia. Grandes pensadores. Momentos. Grandes livros. Filosofia é bem difícil de estudar, cara. Filosofia é muito mais na capacidade de leitura textual, que vai para a parte do português, da interpretação e leitura de texto e de conhecimento de base, conhecimento de senso comum sobre os períodos históricos, sobre os assuntos debatidos de maneira genérica, do que texto em si. Você não vai ler Kant, não vai ler Hegel, não vai ler Marx, necessariamente. Mas vai estar capacitado para se aprofundar na parte textual, contextual, histórica do filósofo. O debate. Você vai ler os movimentos históricos da filosofia. Isso cai no vestibular. Texto específico com interpretação específica de filósofo específico, dificilmente. Se cair, você vai errar. E eu vou errar também. Então, é dificílimo cair. E se cai, ferrou. Porque a gente não vai dominar Kant, não vai dominar a filosofia dele, e vai errar feio se cair no vestibular. Reconhecer a identidade do texto, os momentos de debate é importante. Reconhecer os argumentos do filósofo e os movimentos filosóficos internos ao seu sistema, aí, meu filho, é faculdade. Aí é faculdade. Filosofia não tende a ensinar isso nem no ensino médio nem nunca, porque o negócio é foda. Então, para você ter um melhoramento nos estudos, que é a primeira coisa que você tem que fazer? Ter tempo livre. Tempo de sobra. Criar um cronograma de estudos. Revisar conteúdo depois que estudou. Passou um dia de estudo na escola, revise o conteúdo. O que é revisar o conteúdo? Abrir o caderno. Ler o livro didático. Grifar, resumir. O livro é ruim? Vai em vídeo aula, no tutorial no YouTube. Pega a vídeo aula do YouTube. Pega PDF na internet. Pega um livro didático antigo que você conseguiu com o seu professor, que é muito melhor que os livros atuais. Os livros que você tem em mãos são um lixo. O livro do Aprender Sempre, do São Paulo Faz Escola, do Mapa de Itinerário Formativo, são livros ruins. Pega livro de verdade. Vai estudar em blog. Vai estudar em tutorial e vídeo aula. Vai ouvir lá as aulas no YouTube. Não dependa do livro didático do Estado, que ele é ruim. Pega livro de cursinho. Livro gratuito da Poli. Livro da Anglo. Arruma algum livro usado aí de décadas atrás. Tem que ser de 1900 e bolinha. Ou 2000. Eu tenho livro. Se quiser, eu dou o livro para vocês. Eu tenho livro de cursinho que eu não uso. Está largado tomando poeira na minha caixa de papelão ali. Pega livro de cursinho. Estuda seguindo. Se você quer passar no vestibular, usa livro de cursinho. Porque é cursinho preparatório para vestibular. Cursinho preparatório para vestibular. Tem um material didático focado. Feito para prestar vestibular. Está que o vestibular vai mudar agora, porque o novo ensino médio muda o conteúdo do vestibular. E eu não sei o que diabos vai acontecer com o conteúdo do vestibular. Estamos numa nova era, adentrando um novo horizonte. Não sabemos. Mas para você melhorar no estudo e levando isso a sério, cronograma, material didático, material antigo, fundamental. Não peca pelo excesso, não pela falta. Então sim, pega a material do cursinho. Pega a videoaula. Pega o tutorial. Pesquisa na internet. Eu mesmo estou lançando vários links aqui. São links que são links que eu estou estudando ao interagir com o conteúdo. Estou estudando e dando aula ao mesmo tempo. Está que eu menosprezo um pouco ali. Jogo nas coxas, porque eu não vou usar isso para muita coisa. Mas se você é um aluno, nunca menospreze a informação. O professor deu um PDF para você. Deu um site para você. Leia. Leia. Estude de verdade. Se importe. Em PDF, não tem como você fazer anotação com grifo de caneta. Então o que você faz? Você tira na mão, no caderninho, faz uma anotação, um resumo, uma síntese. Na mão. Ou no Word. Digita no Word, no bloco de notas digital. Anotações. Para você consultar depois. Você precisa de registro. Porque você não vai consultar o material base novamente. Se você for estudar para a prova, você não consulta o material base. Você consulta as anotações, a síntese, os resumos. Você provavelmente não consulta o material base. Não consulta o material base. Mas raramente. De vez em quando, sim. Por quê? Porque você não dominou o conteúdo, vai voltar para a base. Voltar para o livro de física. Voltar para o livro de química. Fazer mais exercício. Fazer mais coisas. Então é isso. Não tem como pular etapa. Não tem atalho em estudo. Não tem atalho. Estou falando aqui de estudo para vestibular, tá? Mas estudo em geral é assim. Como você vai melhorar nos estudos? Estudando. Mas não apenas estudando. Estudando de verdade. Não é ir para a escola, ver aula e fazer exercício na matéria da aula. E guardar o caderno na mochila. E abrir só no dia seguinte na aula de novo. Isso aí não é estudar. Isso aí é ir para a escola. Sabe como é que eu fiz meu colegial e meu fundamental? Eu ia para a escola. Eu abri o caderno. Eu fazia atividade. Eu fechava o caderno. Eu colocava na mochila. Acabou o dia. Ia fazer as minhas coisas. Eu abri o caderno no dia seguinte na aula seguinte. Se tivesse atividade para casa, eu fazia atividade. Mas só isso. Eu jamais. E presta atenção. Eu jamais estudei de fato no colegial. Nunca fui convidado a fazer isso. Por quê? Porque eu não tinha pressão para fazer isso. E nem cultura de estudo. Eu estudei em escola pública. Eu conheci a gente que estudava no Objetivo, que é uma escola particular da minha cidade. Objetivo. Uma escola paga. Eles eram ensinados a estudar para vestibular. Eles eram conduzidos a estudar mais do que estudavam em casa. Eles faziam simulados. Eu nunca fiz um simulado na escola pública na vida. Eu fiz SARASP. Eu faço provinha do estado. Mas eu nunca fiz um simulado. Ensino particular força você e direciona você para o vestibular. E você aprende a estudar em escola particular. E você não aprende a estudar em escola pública. Escola pública é tarefa diária. O que você de escola pública aprende é estudar no dia a dia. É estudo forçado em ambiente de aprendizado de coreba. Que é engrenagem chamada de grade de ensino. Grade de ensino e grade de escola também. Porque a escola é uma prisão. É uma prisão para instrumentalizar você. No ensino básico. E só no ensino básico. Para ensino superior. E aprender a estudar por ensino superior. Você tem que ser extremamente autossuficiente. Responsável. Autodidata até certo ponto. Autodidata nem tanto. Mas é autônomo. Uma autonomia brutal. Então como é que eu faço para melhorar os estudos? Autonomia. Disciplina. Um pouquinho de autodidatismo também. Mas você tem que se virar. Na escola pública se virar mesmo. Porque escola particular te auxilia nisso. Escola pública não. Escola pública está as moscas. As moscas. Literalmente. Eu dou aula em várias. E eu dou aula para o terceiro e segundo ano. E para o primeiro também. De vez em quando. Está de acordo com o que eu entendo. As moscas. Se você cai na faculdade. Sorte sua. Mas não foi preparado para isso. Não foi preparado para isso. Eu acho. De acordo com a minha visão macro. Eu não vejo todas as aulas. Todos os professores. Minha visão distanciada. Que está as moscas. Eu mesmo não consigo. Planejar não. Não consigo formar aulas. Conduzir aulas. Que deem conta de um estudo para o vestibular. Porque os alunos são muito atrás. Muito atrás. É analfabeto funcional. Eu debato filosofia na sala de aula. Grande parte tem bons insights. Tem boas questões. Mas assim. Não pega no tranco. Raramente pega no tranco. Um ou outro aluno de vez em quando. Tem um brilho no olho. A grande maioria. E aquela turma que é mais assim. Você sabe que vai trabalhar no supermercado. Sabe que vai trabalhar de frentista. Sabe que talvez faça um curso técnico e vire eletricista. Vire um mecânico. Vire um encanador. Talvez dê sorte na vida e pague uma faculdade de marketing. Talvez dê sorte na vida e pague uma faculdade aí de um Uniso. Um Unip. Uma Unisquina. Ou em alguma coisa. Talvez por milagre ainda consiga passar numa pública. Numa federal. Pela Enem. E consiga dar sorte na vida. Mas aquele esquema. Em filosofia. Pelo menos em filosofia. Não. Assim. Não tem nenhum brilho crítico. Sabe. A pessoa é mecânica. Eu percebo isso. Sem querer ser chato. Mas eu percebo isso. Sendo um babaca também aqui. Sem querer. Então eu percebo isso. Mas. Pode dar sorte na vida. Pode dar sorte. Mas. Provavelmente vai ser mão de obra barata. Mão de obra barata mesmo. Vendedor. De algum lugar. Gerente de algum lugar. Pequenos empregos. Nada grandioso. Engrenagem social. Engrenagem no comércio. Engrenagem pura. Talvez chão de fábrica. Talvez chão de comércio. Mas nada muito utópico. Não vai longe. Não vai ser um cara cientista. Não vai ser um grande biólogo. Um grande químico. Um grande físico. Um grande engenheiro. Um grande advogado. Talvez. 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 Bem talvez. Mas raríssimas. Raríssimas. Bem analfabeto mesmo. Alguns tem mais potência. Outros vão morrer na praia. Mas voltando para o tema do debate. Que dá aula de. De planta de dúvidas. Como estudar melhor para a prova. É o que eu disse. Revisão de conteúdo com metodologia. Fazer resumos. Fazer esquemas. Fazer linhas temporais. Memorização. Se é a da área das atas. Fixação através do esforço contínuo. De exercícios infinitos. Em relação ao mesmo exercício. Aprender a fórmula. A aplicação da fórmula. Utilizar a fórmula. Entender a leitura de enunciados. Para entender a aplicação de fórmulas matemáticas. Na leitura de enunciados. Porque as vezes o enunciado não tem a fórmula. Mas depois que você lê ele. Você saca a lógica matemática. E aplica o PG. A progressão geométrica. A progressão aritmética. As coisas que eu nem lembro mais. Que é de matemática. Que são as fórmulas específicas. Faz ali uma regra de três. As vezes. E descobre a resposta. Porque você organiza os enunciados. Os números no enunciado. Em um sistema de relação multifacetada. Que dá uma fórmula e um resultado ímpar. Par. Uma fórmula de Bhaskara, por exemplo. Eu nem uso há séculos. Eu nem sei como usa mais. Bhaskara. Esqueci mesmo. Então tudo isso é o que? Constância de trabalho. Se você quer ir bem mesmo. Bem mesmo. Melhorar nos estudos. Para provas. E para memorizar a longo prazo. É com certeza. Esse tipo de metodologia. Pega a metodologia aqui. Desse PDF. Pega ela. Utiliza livros específicos. De vestibular. E utiliza tutoriais. E videoaulas. Para tirar as dúvidas. Tem videoaula de matemática. Tem videoaula de tudo na net. Você vai usar. Quer saber fórmula de Bhaskara? Tem na internet. Quer saber cálculo logaritmo? Tem na internet. Quer saber a biologia. E como a célula funciona? Tem na internet. Você tem tudo no YouTube. YouTube ou site ou blog. Está na sua mão. Está na mão do seu celular. Está na sua mão e no seu celular. Está na internet. A internet é o paraíso. De graça. Entre aspas. Porque você paga a internet. Está tudo ali. Mesmo que você não tenha os PDFs adequados. Você acha os PDFs ainda. Você acha os PDFs em algum lugar? Os PDFs de livros didáticos antigos. Você encontra. Eu não procurei. Porque normalmente eu uso PDFs físicos. PDFs físicos. Eu uso livro físico. Eu usava muito livro físico na minha época. Eu ganhava ele. Porque eu pagava o cursinho. Então é o seguinte. Se você quer mesmo. Está no segundo colegial. Quer passar no vestibular. Em 2024. 2024. Você está no segundo ano agora? 2024. Se você quer passar no vestibular em 2024. O que você tem que fazer? Um cursinho de sábado intensivo. Sim. Paga um cursinho de sábado intensivo. Vai no cursinho de sábado. Mesmo durante o colegial. Pega um cursinho baratinho ali. Uma pole. Presencial. É melhor do que online. Online exige muito da gente. E é pouco contato humano. Vai no cursinho de sábado. Sério mesmo. Vai no cursinho de sábado. Intensivo o dia inteiro. Das 8 da manhã. Até as 7 da tarde. Pega uma pole ali. Que deve estar. Sei lá. 150 reais por mês. Junta essa grana com sua mãe. Paga isso aí. Paga isso aí. Se você está passando no vestibular. Depende da carreira. Depende da nota de corte. Depende da faculdade que você quer. Se é faculdade pública. Tem que ir para um cursinho. Se é nota de corte alta. Tem que ir para o cursinho. Você não vai conseguir sozinho. Você ensina o público. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa do cursinho. Consegue ir bem no Enem. Beleza. O Enem dá uma federal aqui. Uma federal ali. Uma pontuação boa aqui. Uma pontuação boa ali. Talvez você consiga usar a nota do Enem. Sim. Para ir para uma boa faculdade. Até ir para um outro estado. Um intercâmbio ali. Fazer um bem bolado. Cair em um lugar mais adequado. Sim. É possível. É possível. E aconteceu com colegas meus. Saiu do colegial. Foi bem no Enem. Foi com o federal. Lá na Santa Catarina. Do colegial para federal. Sem fazer cursinho. Porque era um aluno bom. Aluno mediano bom. Então não é impossível. Só que. O ponto é. Em que faculdade você quer entrar? Quer entrar na USP. Na Unicamp. Na Unesp. Cursinho. Quer entrar na PUC. Na Mackenzie. Cursinho. Quer entrar na ITA. Cursinho. FGV. Também. Federal do Rio de Janeiro. Talvez no Enem você entre. Vai muito bem no Enem. E bem no Enem. Significa você. Fazer o cursinho também. Ajuda. Porque o cursinho é tanto para vestibular. Quanto para o Enem. É para os dois. Então vale a pena fazer. Mesmo no terceiro ano. Junto no terceiro ano. Vale. Vale fazer as duas coisas. E claro. Estudo diário. Junto da escola. Você tem ali. O horário de manhã. Ou a tarde. Ou a noite. Né. Você estudou de manhã ou a noite. Digamos que você estuda de manhã. Vai até meio de pouco. Não trabalhando. Porque trabalhando. Complica a vida. Pega ali. Das 5h às 7h da tarde. Estudando. Revisando o conteúdo. E aprofundando o conteúdo. Faz com afinco na escola. A escola tem muito tempo livre. Tempo de exercício para outro. Tempo de um professor vagabundiano. Por algum motivo. Eu mesmo falo de propósito. Porque eu vagabundei também. Atividade mais pronta. Intervalo. Não sei. Tem tempo a rodo na escola. Para ser estudado. Você pode pegar. Por exemplo. Aqueles 30 minutos da aula. Que é vácuo. E é vácuo mesmo. Uma aula de português. Que a professora passou a atividade. Você fez a atividade. Pega uma outra matéria. Uma mesma matéria. Abre o livro didático. E estuda. Ignora os seus amigos. Ignora a socialização. Estuda naquele meia hora. Ou segmenta. Estuda em 20 minutos que seja. Faz um exercício de matemática. Faz um exercício de biologia. Faz um exercício de química. E depois socializa. Socializa menos durante a aula. E durante o dia. Na tarde. Depois da janta. Depois da janta. Ou mesmo. Um momento ali específico. Tira para estudar um pouquinho. Fazendo cursinho. Se possível. De sábado intensivo. Se possível presencial. Estudando também aos domingos. Duas horinhas aos domingos. Com afinidade. Ah, estou com dificuldade na minha matéria. Não estou rendendo. Vai para outra. Vai para outra. Depois você volta. Vai para a história. Eu gosto mais de história. Vai para a história. Depois você volta. Qual faculdade que você quer prestar? Qual curso que você quer fazer? Ah, eu sou bom. Eu quero fazer história. Eu quero fazer geografia. Eu quero fazer letras. Tem que ser bom também na sua área. É bom em matemática. Porque matemática garante pontuação extra. Mas o essencial é ser bom na sua área. Também. Quero fazer biologia marinha. Seja bom em biologia. Quero fazer física. Aprender a trabalhar com física nuclear. Ser um físico pós-graduado em... Sei lá. Algum curso específico de física. Eu não sei a graduação de física. Não conheço as pós-graduações. Nem as áreas de atuação específicas. Mas se você conhece isso e quer ser isso. Seja bom em física. Já vai forçando a barra. Para você dominar a base. E é sempre a base. A base é essencial. Você não pula etapas. Você não pula etapas. Se você pular etapas. Você perde a conexão. Se você perder a conexão. Você perde o diálogo. E perder o diálogo. Perde a memorização. E perde o domínio completo. Você sempre tem uma cadeia de aprendizado. É uma curva de aprendizado. E uma cadeia de aprendizado. A curva e a cadeia. Você não pula etapas. Não pula etapas. Beleza? Não dá para pular etapas. Então, para você, jovem. Camila. Em geral, é isso. Como você melhora os estudos. Tudo isso que eu falei até agora. E como você faz para passar em provas. Para ir bem em provas. Prova é só o resultado final de um iceberg de estudos. É aquela ponta do iceberg para fora do mar, onde o estudo é todo o resto. O estudo é literalmente todo o resto. A prova é só o detalhe. A prova é efêmera. Ela tem três horas, quatro horas. A prova é nada. Ela é a culminância dos seus estudos. É o resultado, o desfecho dos seus estudos. Então, você faz o quê? Estuda antes. Para ir bem na prova. Estuda de verdade. Estuda com esforço. E não esquece a longo prazo. Esquece um pouco, tá? Mas você fica com o senso comum gravado. Você fica com a convenção gravada. Eu mesmo, não estou lidando com matemática. Não estou lidando com física. Não estou lidando com geografia e história. Eu tenho uma noção. E a noção fica no meu coração. Literalmente. Fora que eu estudo constantemente. Porque eu vejo aulas que me interessam de física. No Google. No YouTube. Eu vejo aulas de história o tempo inteiro. Eu aprendo coisas que eu nunca tinha aprendido no canal do Nerdologia em História. Os detalhes. Histórias que eu nunca vi em lugar nenhum. A história de Napoleão. A história de, sei lá. Algum criminoso. A história de um fato pontual de um reino turco. Aprendendo ali. Eu esqueço elas. Mas eu vou vivenciando o estudo. Estudo é vida. Se você vivencia o estudo, ele fica em você. Esse é o ponto. Mas como ele é pragmático para passar em provas e para passar em faculdade. Então é a vida alienada da própria socialização. A vida alienada da outra realidade. Mas o melhor estudo é o estudo na sociedade. É o estudo com os amigos. É o estudo na relação humana. É o melhor e mais produtivo. É o estudo quando você socializa. Também conhecido como senso comum e preconceito, entre aspas. Por que preconceito? Porque o estudo, ele é um modo de comportamento. Se você está dentro de um comportamento preconceituoso, você se torna preconceituoso. Você estuda com as pessoas que são preconceituosas e adquire comportamentos mimetizando os comportamentos dos outros. Copiando os comportamentos dos outros e se tornando preconceituoso. A vida é o estudo. Você aprende sim em casa, na família, na escola, no trabalho, na internet, em todos os lugares. Porque você está socializando com informações. Adquirindo informação o tempo inteiro. Fixando informação. E não esquecendo delas. Porque elas fazem parte da sua própria ideologia. Do seu próprio valor humano. Do seu próprio caráter. Você é uma soma de eventos, de informações que você aprendeu na realidade. Esse é o ponto. Isso também é estudo. Isso marca você a longo prazo. Marca na carne. Marca na carne. Como é que você desfaz preconceitos? É um puta rolê. Puta rolê. Eu faço isso nas aulas de filosofia. Puta rolê. É um puta rolê mesmo. Mas, em geral, exige muito daquele que quer estudar. Exige muito. Você tem que ter uma vontade de aço. Coração de pedra, pode dizer assim também. Tem que ser denso. Resistente. Resiliente. Pleno. Porque você vai enfrentar alguma coisa que só você pode conquistar. Entre aspas, sozinho. Entre aspas, porque você está num universo, num mundo. Tem professores. Sempre que tiver dúvida e a internet não resolver, tem professores. Pergunta. Pergunta. 20 mil vezes. Nunca saia sem uma resposta. Jamais. Se você tem uma dúvida com o professor, nunca, jamais saia daquela sala sem uma resposta. Beleza? Nem que você tente matar o professor junto. Sério. Sempre faça no limite. Porque você precisa disso pra você. É urgente. Se tiver dúvida, pergunta. Se tiver dificuldade, pergunta. Não consegue ser autodidata, pergunta pra alguém que saiba. Não precisa ser seu professor não. Pode ser amigo. Pode ser familiar. Pode ser até um estranho, às vezes. Trocar ideia com alguém aleatório, numa faculdade aí. Contato que você achou no WhatsApp porque precisava de uma informação. Pergunta. Pede direcionamento. As pessoas têm conhecimento. Elas direcionam você. Às vezes elas dão os livros nas suas mãos. E os livros resolvem. Às vezes elas dão tutoriais nas suas mãos. Tutoriais resolvem. Às vezes elas mesmas se tornam os professores. E elas resolvem. Seu problema. A sua dificuldade. Você precisa de pessoas também. Embora seja um ato solitário, individual. Um tanto quanto melancólico. É. Estudar é melancólico. Mas sério mesmo, Camila. É assim que funciona. Não tem atalho. Não tem. Não tem. Você vai descobrir o resultado na soma das ações no passado. O passado garante o resultado no futuro. Simples assim. E é que nem aprender a cozinhar arroz. Que nem aprender a andar de bicicleta. Que nem aprender a dançar balé. A fazer uma arte marcial. A tocar um instrumento. É passo a passo. Se você já aprendeu aqui a ler partitura. A tocar um instrumento. Ou os movimentos básicos. O condicionamento físico de uma arte marcial. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se faixa preta em judô. Ou ser um músico da orquestra nacional sinfônica. Em um instrumento específico. Como violino, piano. É um baita de um processo. É uma baita de uma história. É sangue, suor e lágrimas. Porque você estudou pra cacete. Se você é artista marcial. Você estudou com o corpo. Literalmente com o corpo. Com a prática esportiva. Se você é músico. Estudou também com o corpo. Mas com a sensibilidade. Com a intuição. Com a disciplina. Com afinco. E dominou o instrumento. Dominou a anotação musical. Dominou a leitura. Dominou completamente a sua arte instrumental. Se é no caso de um instrumento chamado festibular. É a mesma coisa. Você vai dominar as matérias da grade básica de ensino. Vai dominar a ciência por trás disso. Literalmente a ciência. Biologia, química, física. Sociologia, filosofia, história, geografia. Português, matemática. E eletiva. E projeto de vida. Mais várzea. E essa matéria nova tecnologia. Mais várzea. E essa matéria de orientação de estudos. Também é várzea. Ela ajuda. Porque é para vestibular. Mas é várzea. Também é mais várzea. Se você já tem todo um instrumento aqui. Já viu as minhas aulas. Está acompanhando as minhas aulas. É isso. Já tem instrumento. Já está na sua mão. Mas em geral é mais várzea. É menos importante que as outras. As outras são muito mais essenciais. Eu não estou ensinando química, filosofia. Não estou ensinando nada aqui. Estou ensinando orientações de estudo. Essa aula é útil? Acho que é. Eu acho que é. Esses 40 minutos que eu estou falando aqui do plantão de dúvidas. É útil. É útil. É útil. Mas não é tão útil quanto o conteúdo bruto. O conteúdo bruto é as outras matérias. Então, prioridade para elas. Não para cá. Prioridade é para elas. Claro que aqui é a ferramentária. Aquela é a parte metodológica. Mas a parte metodológica, ela é, nesse sentido de ensino básico, ela é quase secundária. Porque o que importa é o conteúdo e não a metodologia. O que importa é a fixação e a abrangência na imersão dentro a esse mar de conhecimento. E não necessariamente a metodologia. Não necessariamente. Tá? É mais ou menos isso. Não tem muito mais o que responder. É mais ou menos isso. Eu me alonguei bastante de propósito. Passo a passo. Tem outros vídeos que eu já falei de prova de Enem. Tem lá no meu canal do YouTube. Joga lá no canal do YouTube. Projeto de Vida, ano de 2021. Enem, provas e uma rotina de estudos. Eu falei disso lá também. Pode ir lá. Você acha lá também o vídeo. Qual o canal do YouTube que eu estou falando? Roteiro da Vida YK. Roteiro da Vida YK. Dita aí no Google. Eu não vou nem colocar no chat aqui. Eu vou falar mesmo. Roteiro da Vida YK. Bota lá em Pesquisar. DC. Projeto de Vida. DCPV221. DCPV. Aí vê lá qual é os vídeos de 2021. Apenas 2021. Projeto de Vida 2021. Porque tem uma sigla lá que eu coloco nos vídeos. Você vai se enturmar lá. DC é debate complementar. Barra 21, que é o ano de 2021. Aí tem alguma coisa de Projeto de Vida lá. Que são os vídeos do ano passado. Lá tem alguns vídeos com títulos pontuais, específicos. Eu não fiz ainda uma playlist. Porque eu estou vacilando. Eu devia ter feito. Mas não fiz uma playlist. Ainda tem vídeos lá de algumas coisas relativas à prova e tal. Pode ser um complemento. É cansativo e é longo os vídeos. Mas pode ser um complemento às coisas que eu falei aqui. Tá? É uma coisa que eu fiz ano passado e tal. Em outros rolê. Mas é isso. E agora eu vou fazer o que? Agora eu vou cortar isso aqui. Cortar o vídeo. Cortar a gravação. E fazer um plantão de dúvidas de 45 minutos. O próximo vai ter 45 minutos. Vai ser mais longo. Eu vou ter um bem bolado aqui. Eu vou cortar literalmente o plantão daqui. Porque esse plantão foi de conteúdo. O outro plantão é um plantão de possíveis conteúdos. Mas não tem conteúdo para debater nele. Porque não tem aluno perguntando. Então eu fiquei aqui 50 minutos. Quase 50 minutos debatendo a dúvida da Camila. Beleza? Obrigado Camila. Obrigado mesmo. Obrigado galera do BS YouTube aí. Eu estendi pra caramba o vídeo hoje. Foi uma hora e meia de aula. Perdão por isso. Mas foi que eu estendi aula. Porque eu tinha esquecido de responder a dúvida dela. Mas já vou cortar vocês aqui já. Então eu vou cortar aqui a transmissão. E vou abrir a próxima. Tá? Obrigadão galera. Até breve. E obrigado Camila. Espero que tenha respondido e ajudado. Tomara. Se não respondia eu não ajudei. Pergunta de novo. Que eu continuo debatendo na próxima aula. Beleza? Manda aí a pergunta que eu debato na próxima aula. Permesa? Até breve então. E valeu pessoal do YouTube BS. Valeu mesmo. Desculpa aí por estender demais essa aula aqui. Essa aula é mais bônus mesmo. Porque tive essa dúvida aí. Que eu tive que questionar. E eu fiquei quase uma hora falando dela. Mas grato mesmo quem ficou até aqui. Se é que alguém ficou? E falou-se. Tchau. Tchau. Tchau.